Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação para Dispositivos Móveis Android. E eu havia deixado na última aula para vocês um desafio, eu deixei um layout para vocês, um print de layout, para que vocês tentassem fazer, sem ajuda, uma versão inicial deles. Então, espero que tenha conseguido, mas vamos corrigir esse cara, nós temos que fazer para poder depois codificá-lo. Então, vamos lá para o nosso Android Studio. Muito bem, vamos criar então um novo projeto, Create New Project, Empty Activity, vou dar um nome para ele, é o nosso consumo de combustível, então vai ser o meu Combustator Acne. Então, na pasta 2021, Java, eu uso o KitKat, OK, dá um Finish, já vamos deixar ele, ele criar aqui para nós. É só ele sincronizar aqui, para ele poder pegar... A gente pode escrever enquanto ele está sincronizando. Bom, eu vou começar aqui com o Linear Layout, Linear Layout, tá? Vou mudar aqui minha orientação no Android, Orientation, vou colocar para Vertical, aqui ele está dando ruim ainda porque não sincronizou o projeto, né pessoal? Então, Android Layout Margin igual a 8.px. Muito bem, tá? Então, aqui, sincronizou agora. Então, aqui a gente, esses três diretivos aqui é do Constraint Layout, como eu modifiquei, né? Então, estou usando o Constraint Layout. Eu já começo aqui, vou colocar aqui qual que é o meu Carro, no Text aqui de Carro, e aí eu já coloco aqui no Edit Text, o Edit Text, opa, Magic Wrap, Android ID, arroba mais ID, EDT, Carro, muito bem. Bem simples? Pois não. Eu acho que é com você, hein? Será que não? Está travado aí para os outros? Então, aí é a sua internet, gente. É a sua internet. Os outros têm alguém travado aí? Dá uma atualizada aí, porque aqui está normal, eu estou compartilhando a tela. também se atravado? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos parar o compartilhamento, vamos compartilhar novamente. Vê se está aparecendo aí, pessoal. Está aparecendo aí? E os outros aí, pessoal? Pessoal, se vocês não me falarem, eu não consigo adivinhar. Travado na tela do Teams? Então, pode ser a minha internet. A minha internet não é para ser, né? Não é para ser a minha internet, tá, pessoal? Pode ter sido alguma coisa do Teams, então. Veja se está aparecendo aí. Só que agora não é um... Coloquei um test view aqui, não é um test view. Na verdade, agora o que a gente quer fazer? Eu quero colocar um test view, mas eu quero colocar aqueles KM, tá? Um do lado do outro. Então, eu vou mudar aqui. Eu vou usar um relative layout, tá? Ele vai na largura toda e na altura só o que ele precisa. Eu vou usar um relativo layout aqui agora, tá? O que que é legal do relative layout? É que eu posiciono, tá, um elemento baseado em outro. Então, eu crio um elemento de âncora, vou criar aqui meu text view, tá? E wrap, o meu text, Android, text, então vou colocar aqui KM inicial, tá? Só que agora o que acontece? Normalmente no text view a gente não coloca rótulo, né? Só que agora eu vou ter que colocar um rótulo. Por quê? P, X, T, KM inicial. Por que que eu vou ter que colocar um rótulo? Porque, como eu disse, eu estou criando aqui um layout relativo. Eu vou ter que colocar os outros elementos em relação a esse, por exemplo. Vou ter que colocar um próximo elemento em relação a esse, tá? Então, pra mim poder referenciar esse cara, esse cara tem que ter obrigatoriamente um rótulo, tá? Page text, tá? O pessoal está aparecendo pra vocês aí. Parou de congelar a imagem. Então, eu não sei o que fazer, galera. O que é? Não tem jeito de fechar nada aqui, ó. Vamos seguindo aí, gente. Bom, então, o que que acontece aqui? Eu vou colocar um tamanho pra ele. Eu vou deixar fixo aqui. Tipo 150 dá. Tá? Tá colocando um tamanho padrão. Eu vou alinhar esse cara, esse meio de text Android. Eu quero alinhar ele, tá? Align, parent, left. Tem left e parent left. Parent left é alinhar, tá? Ao meu... A minha tela. Tá? Então, a minha tela. Eu quero que ele fique alinhado à tela. E eu quero Android, tá? Por exemplo, layout. Aí eu tenho várias possibilidades. Eu posso alinhar à esquerda, à direita, acima, abaixo. Aí na base, ao topo. Então, eu quero... Bellow, abaixo. Abaixo de quem? Eu quero abaixo do meu KM inicial. Ó, eu quero esse cara alinhado à esquerda. E eu quero ele embaixo do meu KM inicial. Entendeu a ideia? Tá? Vou dar um módulo pra ele. ID. EDT KM inicial. Tá? Ah, vou colocar já pra deixar bonitinho aqui. Eu não tô colocando cor, não tô colocando nada, tá, pessoal? Isso daí vocês podem depois tá mexendo, né? Vou falar que esse cara vai ser um número, né? Vai ficar certinho. Muito bem. Então, tá. O que que eu vou colocar agora? O outro TextView. TextView. Wrap. Wrap. Tá? Android Text. O outro vai ser o KM final. Tá? O KM final. Eu vou ter que botulá-lo também. ID. Vamos edit. TXT KM. KM final. Tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele alinhado. Android. Parent. Align. Parent. Right. True. Tá? Só que eu vou colocar ele alinhado também. Android. Ó. Alinhado. Align. Align. Left. Tá? De quem? Eu nem tenho ele aqui. Ainda vai ser do KM final. Tá? Do KM final. Tá no erro ali porque eu não coloquei o KM final. Vou colocar o KM final aqui agora. Então, eu quero ele alinhado à direita, mas eu quero ele alinhado à esquerda do KM final pra ele ficar um embaixo do outro. Edit Text. Wrap. Wrap. Android. O tamanho dele aqui. A gente vai colocar novamente aqui uns 150 plot pixels, tá? Aqui, pessoal, como o tamanho é menor, não tem jeito. A gente tem que ir testando, tá? Mas 150 eu sei que vai dar certo. Android ID. Bom, mas é de EDT KM final. Vai parar de dar erro na medicina ali. Né? Eu vou falar que esse cara vai ser o número. O TickType Number. Tá? E eu vou por esse cara aqui. Layout Parent. Align, align. Parent. Write. True. Tá? E eu vou colocar ele abaixo. Layout. 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 Align. Só perdoa. Só perdoa. Layout. Layout. EDT. KM. Final. Então, olha só. A gente dá uma olhada aqui no nosso design. Vamos ver como é que ficou aqui já. Olha lá. Tá vendo? Então, olha só. Ele já tá ficando aqui. Ficou com a M. Inicial aqui no final. Aqui ele alinhou. A gente jogou alinhada à direita. Mas eu falei que esse cara tá alinhada à esquerda desse. Então, ficou alinhadinho. Olha lá. Ficou bonitinho, né? Isso aí vocês podem ajeitar o tamanho caso vocês não desejem fazer diferente, tá? Muito bem. Saímos fora do relativo layout e continuamos. Agora, o litros abastecidos. TextView. Wrap. Wrap. Android. Text. Litros abastecidos. E aí, o edit text. Edit text. Match. Wrap. Android. Mas é de EDT litros. Podemos colocar aqui. Android. Input type. Number. Dessimul. Que aí eu posso colocar litros fracionados, né pessoal? Tá? Agora, um spinner. 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 Wrap. Tá? E um spinner, pessoal. Android ID. Android ID. Algum mais ID. SPI. Combustível. Spinner, né? Combustível. 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 Tá? Bom, a gente precisa colocar valores aqui pra esse cara. Aí a gente tem algumas possibilidades. Uma bem fácil da gente trabalhar. Não sei se vocês deram uma olhada, deram uma pesquisada. A gente não havia falado ainda. É a gente usar, pessoal, o nosso vales aqui, ó. Tá? Então, dentro do nosso vales, o que a gente pode fazer? Tá? Dentro do nosso strings, a gente tem aqui o string array. Tá? O string array. Que eu vou chamar aqui de combustível. 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 Então, ele vai criar aqui um item. Tá? Eu vou criar aqui um item. E aí eu coloco aqui, por exemplo, álcool. Eu não gosto de chamar de etanol. Álcool. E aí eu crio um outro item. Crio um outro item. Gasolina. Gasolina. E aí eu posso colocar meus itens aqui. É normal. Andrium. Então, tá aí, ó. Eu criei aqui esse vitorzinho, ó, né? Um string array que eu chamei de combustível. Tá? Que a gente chamou de combustível. E isso dentro do strings aqui. Aí, agora, aqui, o que a gente vai fazer? Android. Entries. Entradas. Arroba. Array. Combustível. Tá vendo? Olha só. Ele já trouxe ali. Tá? Ele já vai popular automaticamente pra nós aí depois. Na hora que a gente ver lá. Funcionando. Muito bem. Continuando. TextView. Wrap. Agora, é do ar-condicionado. Só que é do ar-condicionado. Android. Text. Ar-condicionado. Condicionado. Tá? E aí, o que que acontece? A gente colocou um na frente do outro. Então, a gente tem que criar um gerenciador. Vou criar um linear layout. Match e Wrap. Eu vou falar que aqui, a orientação desse cara agora vai ser horizontal. Tá? Horizontal. Tá? Então, eu criei um linear layout. E agora, a gente cria um rádio, um rádio, um rádio, um rádio butons, né? Só que antes disso, a gente tem que agrupá-los. Então, a gente cria um group. Wrap e Wrap. Wrap e aí, a gente cria o nosso rádio buton. Rádio buton. Wrap. Android. Text. Ligado. Android. ID. RDP. Ligado. Você pode deixar um como default, tá? Se você quiser deixar o ligado como default, vou deixar ele aqui Android Checked True, tá? Muito bem. E um segundo. Rádio buton, então. Rádio buton. Wrap. ID. RDP. Desligado. Android Text. Desligado. E só. Esse aqui não vai ter. Esse não vai ter, então. Ele não vai estar true, né? Porque não é. Se a gente olhar o design nosso. Opa! O que aconteceu aqui? Eu coloquei aqui. Horizontal. Tá? Entra aí. Deixa eu ver colocar. Horizontal. Opa! Horizontal. Horizontal. Isso. Agora sim. Só ficou colado um em cima do outro, ó. Dá um espacinho, tá? Deixa eu dar um espacinho aqui. Vou colocar aqui. Android Wid 200. E aí ele dá um espacinho maior aqui, ó. Dá um espacinho pra ficar separado ali. Não fica algo em cima do outro. Fica feio, né? Muito bom. Voltando daqui. Saímos fora do linear. Já saímos fora do linear. Como criar o nosso switch. Switch. Match e wrap. Android ID. Android ID. Arroba mais ID. SWI. Tá? Aqui a gente falou de carregado. 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 Tá? E Android Text. Android Text. Carregado com bagagens. Carregado com bagagens. Tá? Que aí é pra gente poder falar se ele tá com peso ou não. Muito bom. Chegando no final. Button. Match e wrap. Android ID. Arroba mais ID. BTN. Vai ser o nosso calcular, né? Calcular média. Calcular. Control de Text. Calcular média. Tá? Vamos dar aquela margem. Entre eles. 5.pixels. Mais um botão. Mais um botão. Vai ser o... Nova média. Mais ID. BTN. Nova média. Novo cálculo. Novo cálculo. Android Text. Novo cálculo. Novo cálculo. Novo cálculo. E Android. Margem. 5.pixels. 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 Para dar o resultado. Eu vou usar um dialog depois para dar o resultado. Só vamos ver como ficou. Tá? Nosso celular. Este cara aqui. Eu esqueci de estar no emulador. Deixa eu só carregar ele aqui. Então está aqui, ó. O nosso combustator Acme. Então o carro aqui para a gente confirmar. O KM inicial. O KM final. Líderes abastecidos. O gasolina. Olha só. Ah, ele estava com a versão anterior aqui. Ele estava com a versão anterior. Está aqui, ó. O KM inicial. O KM final. Líderes abastecidos. O ar-condicionado. Ligado. Desligado. Tá? Aqui a gente tem que dar um espacinho aqui, né? O que aconteceu aqui? O álcool, o gasolina estão brilham, ó. O álcool está sendo errado, né? Hoje. De dar um espaço aqui. Ligado, desligado. Se ele está carregado com bagagem, sim ou não. O switchzinho, né? Fica bonitinho, né? O botãozinho. Esse daqui, esse switch, né, pessoal? Faz a vez do checkbox, né? Aquele de check, né? Mas o pessoal usa mais nas aplicações esse daqui. Mas pode ser que em algum momento você tenha check ainda, né? Está claro. Tá? Pode dar uns espaços aqui. Eu acho que entre eles para ficar mais bonitinho. Pode dar um tapa aí em cima desse layout, né, pessoal? Para dar uma melhorada na cara dele. Eu fiz só o básico aqui, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido fazer esse design aqui, tá? Vou deixar vocês corrigirem agora. Espero que tenham gostado da aula. Quem gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.